Olha, vamos ver como que ficou então o esquema de vacinação nesta quinta-feira. O nosso repórter Tato Barreiro esteve lá agora de manhã e traz informações pra gente. Vamos lá. Hoje a vacinação é acima de 65 anos, primeira e segunda dose. Quais os locais que estão sendo aplicadas as vacinas? Aqui na Estação Milena e também no Matheus Romera, lá no Flamingos, né? No ginásio lá. E pra quem tomou a primeira dose, está sendo aplicada a segunda dose também? A segunda dose acima de 65. Idosos, profissional da saúde, também estão inclusos. Qual é o horário de atendimento? O funcionamento, tanto do Milena quanto do ginásio Matheus Romera, das nove da manhã às cinco da tarde, sem intervalo. Nós também vacinamos no horário de almoço. Qual a perspectiva de quantas pessoas serão vacinadas aqui? Olha, pela quantidade de idosos que vieram pra cá, eu acho que passa de 800 doses tranquilo hoje. E amanhã estará fazendo outra faixa etária? Como é que está? Então, amanhã está programado, estamos aguardando o secretário, né? Moacir, pra ele definir se amanhã vai entrar o 64. Estamos aguardando até o final do dia. Qual é a documentação necessária pras pessoas se vacinarem? Primeira dose precisamos, é, pros idosos, né? Cartão do SUS, CPF e carteirinha e um comprovante de endereço. E pra quem já tomou a primeira dose? Precisamos da carteirinha e do cartão do SUS, que é pra poder, tá achando mais fácil, né, o cadastro do paciente no sistema. Então, você está tomando a primeira dose ou a segunda dose da vacina? Segunda dose, estou muito feliz. Está muito feliz por receber a segunda dose já? Sim, sim. Agora vai ficar totalmente imunizada? Sim, se Deus quiser vai. Daqui a pouquinho está chegando a vez já de ser atendida? Daqui a pouquinho eu estou sendo atendida, estou muito feliz por estar tomando a segunda vacina. Tá aí, né, senhorinhas, os nossos jovens de 65 anos acima tomar a segunda dose e a primeira dose também, né? Ela comentou ali do 64, mas ainda não foi dito nada, né? Como ela disse na reportagem, vamos aguardar o nosso secretário, o doutor Moacir Palludetto Jr., pra dizer se amanhã entra o 64, tá bom? E a gente tendo essa informação, a gente vai estar divulgando, vai estar passando também nas redes sociais. Você viu a senhorinha, que bonitinho, né? Foi lá, levou a banquetinha, porque muita gente, né? Daqui a pouco, talvez o Miguel traga essa informação já. Você fique por aí assistindo a gente até o final da edição do SOS, né, desta quinta-feira. O Miguel Messias vai entrar ao vivo com a gente lá do Espaço Milene, né? Nossa Feira da Lua, tá bom? Pra poder trazer mais informações sobre a vacinação aí, que retomou hoje aí, na idade de 65 anos.